Em decisão unânime, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça alterou jurisprudência e definiu que o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu. O colegiado firmou a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o artigo 65 do Código Penal. Isso independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Com a nova orientação, a quinta turma negou o provimento ao recurso especial em que o Ministério Público de Santa Catarina sustentava que um homem condenado por roubo não teria direito à atenuação de pena concedida pelo Tribunal de Origem, uma vez que o juiz não considerou a confissão dele na sentença. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas, relator do Recurso Especial, afirmou que viola o princípio da legalidade condicionar a redução da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, principalmente porque o direito concedido ao réu sem ressalvas na lei não pode ficar sujeito ao arbítrio do julgador. O ministro destacou que o Código Penal estabeleceu que a confissão é uma das circunstâncias que sempre atenuam a pena, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa e não quando o juiz cita sua confissão na sentença condenatória.